Carota já sabe que eu tô dopado Tô na loja e pego comando Corrindo, orendo nas ruas, não esqueço Ah, 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 que zeio, tô cheio de flama O que é que vai fazer se eu passo a fumar? Bajo, alas, não voam aqui no meu bairro Bem relaxado, bolando, mas pra essa Essa princesa me chama de mó, mó refado pelo lucro Esse branco é muito puro, não atrapalha meus planos Se não fica...